Momento Terapia, oferecimento Empório, todos os estilos em um só lugar. FAAAR, ensino superior de qualidade, credibilidade e excelência. Doutor Edio Filgueira, implantadontia e atendimento clínico geral. Olá você de casa, seja bem-vindo ao programa Momento Terapia dessa semana. Eu sou o Rafael Ribeiro, sou psicólogo, vocês já me acompanham aqui. E hoje eu estou com o Edio Filgueira, ele é dentista, estamos aqui num bate-papo. Ele já deu uma entrevista para nós anteriormente sobre bruxismo, rungir de dente. E Edio, para mim é um prazer você estar aqui novamente para explicar a gente sobre ansiedade no consultório. Como que ele lida com os pacientes ansiosos que vêm aqui. E muitas vezes ansiedade por motivo do motorzinho. Edio, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite mais uma vez, falar com os teus telespectadores, né? Esse programa que é sucesso aqui em Arquemes. A ansiedade no consultório dentológico é normal. Ainda mais se tiver associado ao barulhinho do motor, né? Os pacientes já tremem de medo, só de ouvir aquele barulhinho. Mas hoje vamos falar sobre a novidade do consultório, que é a caneta elétrica de alta rotação, que eliminou o barulhinho. Certo, a gente já vai retomar isso. Edio, quanto dentista, o que você percebe hoje? As pessoas estão vindo mais ao consultório com essa maquininha, que depois a gente vai estar mostrando. Elas estão menos ansiosas? O que você tem percebido disso? Então, é sucesso esse barulhinho, né? Que eliminou do consultório dentológico. É um motivo que o pessoal vira para o dentista, né? Mas em si, o fato de vir no dentista já causa um medo do paciente, né? Que causa medo de dor, dos barulhos, do cheiro, do ambiente, do jaleco. Então, é um trauma para o paciente. Mas estamos tentando contornar essa ansiedade do paciente para melhorar. O Edio, já aproveitando, nós temos uma pergunta aqui de Alto Paraíso, dona Vera, que nos acompanha. Ela diz o seguinte, meu filho tem medo de ir ao dentista. Ele tem oito anos, já fiz de tudo. O que faço para ele não ter medo? Edio, interessante essa pergunta dessa mãe, né? Que o filho mal começou indo ao dentista e já tem medo, né? Esse motorzinho atormenta muito as pessoas. Ainda bem que hoje já tem aquela caneta autorotação elétrica, né? Que sem barulho. Explica para a gente como que é. Então, essa novidade da autorotação elétrica que chegou com a Truspar Iquemes é que melhora o som, né? Dizem pesquisas realizadas que 30% do medo do paciente vir no dentista é devido ao som da autorotação. O barulho é constrangedor, né? E até para a gente ficar escutando o barulhinho é ruim. Então, melhora o quê? O som, o torque para a gente trabalhar, faz um trabalho mais preciso. Então, já já nós vamos mostrar o som e ver como que é o comparativo da autorotação elétrica. Edio, você não atende crianças aqui, mas a gente percebe que esse medo ele vem desde a infância, né? Você também como dentista, eu sou psicólogo, mas você como dentista percebe que isso vem de geração em geração, esse medo? Já vem de geração, né? Já é um trauma já o ser humano ter medo do dentista, né? Já tem medo de médico, é normal. Então, a gente está tentando hoje melhorar esse medo, essa barreira que tem no profissional de saúde, né? Hoje em dia, quando os pacientes te procuram, né? Quais são os procedimentos mais pedidos aqui no consultório? O que você está fazendo para cá? A minha especialidade é implante dental, mas eu trabalho com restaurações, prótese. Então, hoje, o que estamos procurando muito é implante. Devolver os dentes que perderam há muitos anos. Pessoa que usa dentadura, tem o trauma da prótese cair quando está almoçando. Acontece muito, né? E a pessoa fica tão constrangida. É constrangidor, né? E, de certa forma, Ed, a gente pode dizer, então, que você traz esse sonho, novamente, da pessoa poder sorrir sem medo. Eu gosto de melhorar a autoestima do paciente, né? Isso! Traz essa melhora de autoestima. Nós também temos uma pergunta sobre implante. Faço agora, faço depois, não sei. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão. Vamos conversar. Do autoestima, já que você topou esse assunto. Você gosta de trabalhar a autoestima? Gosto. Eu gosto de melhorar a autoestima do paciente. Chega aqui com um sorriso amarelo, falta no dente, então a gente dá aquela melhorada. Se a gente volta a sorrir, é gratificante. Certo. E você que já faz um acompanhamento com o paciente, você percebe essa diferença? Melhora muito. Melhora? Ed, já aproveitando, eu vou te fazer agora uma pergunta da Lena, do Setor 1. Ela diz o seguinte. Oi, doutor Ed, tenho três dentes de próteses em cima. Está só a raiz, eu acho. Está muito gasto. Tem como fazer implante? O que você acha? Então, tudo bem, Helena? Tem que ver essa raiz. Se ela está com dente ainda, se pode fazer uma prótese apoiando essa raiz dela, ou se está condenado essa raiz, fazer implante. A gente devolve uma raiz artificial, que é o implante dental, para colocar os dentes, para devolver o sorriso para ela. Entendeu? Pelo que ela me falou, tem dente, ela pode estar raiz já. E é só, mais fácil, só colocar os dentes em cima dessas raízes. Certo. Porque muitas vezes, Ed, os procedimentos que nós tínhamos no passado, não permitiam as pessoas terem essa facilidade, essa acessibilidade em ter o dente novamente. Era muito ponte, era implante... Prótese fixa, ela desgastava os dentes para encaixar, né? Hoje está melhorando muito. Hoje os pacientes vêm fazer consulta e surpreendem pelas novidades que tem. Devolver, o paciente está sem dente nenhum, a gente devolve os dentes para ele. Gente, aproveitando que a gente está falando sobre próteses, a gente agora vai responder uma pergunta lá do setor 6. E ela diz o seguinte, uso ponte na boca porque me faltam dois dentes. Uso esse método quando era apenas o tratamento que existia há 15 anos atrás. Eu quero implantar. O que eu faço? E sai muito caro? Ed, essa pergunta... Pergunta interessante, né, Ed? Muitas pessoas vêm aqui com usa igual o dela. Usa prótese removível. Então, o que mais faz é esse. A pessoa tem aquela removível de grampo, ou aquela... Com o céu da boca tem resina e quer implantar os dentes, devolver os dentes de novo. É simples. O preço hoje está bem mais acessível, como era antigamente. Tá? Que é a pergunta dela se o preço é legal. Isso não é muito caro, não. Tá? Bem tranquilo. Pelo código de gesto a gente não pode ficar passando valor, né? Não é legal. Então é importante você ver, né? Tem que fazer uma consulta, avaliar aqui para a gente passar o valor certinho para ela. Certo. Tá aí, então, respondida a pergunta da nossa telespectadora do Setor 9. Olha só, gente, nós também vamos responder mais uma pergunta. Escovar os dentes com bicarbonato de sódio pode estragar, para clarear, pode estragar o esmalte do dente ou algo assim? Prejudica o dente? Roberto de Porto Velho, nosso telespectador de Porto Velho também nos acompanha. Um grande abraço, doutor Ed. Vai responder essa pergunta aí para você. Essa pergunta é interessante. Faz tempo que eu não vejo os pacientes falando sobre isso. Escovar com bicarbonato clareia os dentes, não clareia. Ele desgasta o dente. É muito prejudicial, tá? Por favor, não escove o dente com bicarbonato. Pasta de dente. Se tiver uma pasta de dente no mercado que contém bicarbonato, também não pode usar, que é muito abrasivo. Desgasta. O uso contínuo da pasta de dente começa a desgastar. Mas é um efeito placebo, aquele branco que a gente percebe? Tira as manchas só. Quem nunca fez isso? Passar carvão nos dentes. Tem gente que fala que vai... Não, desgasta é abrasivo também, tá? Olha, Ed, que interessante você tocar nesse assunto, que a gente já desmistifica aí essa questão, porque... Essa lenda, né? Essa lenda, porque realmente muitas pessoas... Não clareia, tira as manchas do dente, mas a cor do dente mesmo, continua a mesma, tá? E com o tempo, usando, usando, vai desgastar. É abrasivo, desgasta o dente. Certo, tá respondido aí, Douglas. Vamos aproveitar bem o tempo, Ed, que eu tenho umas fotos aqui de alguns famosos pra gente conversar sobre. Vamos responder agora a pergunta da Andressa, do Setor 6. Ok? Vamos lá. Olá, boa tarde. Acompanhe a sua página desde que vi sua primeira entrevista no SBT. Eu vi que você coloca lentes nos dentes. Tenho dois dentes que gostaria de arrumar. Preciso colocar em todos ou em apenas dois? É indolor e qual o valor? Essa é do Setor 6, gente. Olha só. Essas perguntas que vocês sempre nos mandam, a gente acha muito interessante, Ed. E eu quero, gente, que vocês... Quando... Essa questão de valor, é muito interessante a gente... A pessoa vir, né? É, porque varia muito de profissional a profissional. Tem valores altos, médios, é difícil. Aí eu deixo o profissional aqui... É, fazer a consulta e ir pra avaliar certinho. Deixa eu passar a justa pra dar um valor, tá, gente? Que tem que visualizar, não dá pra saber como que é o tratamento, né? Mas, respondendo a pergunta dela, ela precisa colocar em dois? Ela perguntou se só dois dentes ou fazer mais. Essa pergunta muitos pacientes fazem por quê? Eles não querem gastar muito, querem resolver aquele problema dos dois dentes. Mas, normalmente, se é os dois centrais, se clarear os dentes, mudar a forma com a lente de contato, e os dentes do lado ficar como era antes, não vai ficar legal. Então, normalmente, a gente passa o paciente de canino a canino. Só quando o paciente tem um sorriso maior, até o pré-molar, tá? Tem casos que a gente desgasta o dente, pequeno desgaste pra encaixar a lente, outros casos não. É só encaixado por cima, tá? Hoje é moda as lentes de contato, tanto é que você vai mostrar umas fotos pra mim, que nós vamos discutir sobre isso. Vamos falar disso agora? Olha só, gente. Tem aqui alguns famosos que passaram por mudanças radicais até, né, Red, né? A gente tava vendo aqui as fotos, e a gente vai mostrar aí pro pessoal de casa, e o Ed vai dar o parecer dele. O que esse artista fez, o que esse famoso fez pro dente ficar tão bonito, e parece que muda toda a afeição também da pessoa, né, Red? Como que é importante. Vamos lá. Tem artista que eu não conheço não, mas que você me juntou, vamos lá conversar, né? Vamos aqui, acredito que o pessoal de casa conhece, que é o Cristiano Ronaldo, esse aqui, o pessoal de casa também vai tá vendo. Ed, o que procedimento ele fez aí? Ele mudou bastante, né? Ele era novo, fez o tratamento ortodonte pra corrigir o alinhamento dos dentes, e colocou as famosas lentes de contato. Mudou o formato e a cor dos dentes, ó, melhorou muito. Ele colocou, então, lentes de contato? Ele colocou a lente de contato, e esse foi a lente de contato. E não parece, né? Não, ficou bem natural, né? Vamos mostrar agora outro. Que interessante, né, gente? Muitas pessoas que estão em casa acham, nossa, que perfeição de dente de contato. É, o sorriso dos famosos, né, a lente de contato. Hoje uma pessoa nascer com um dente lindo desde hoje a ciência, a odontologia, a gente traz. A tecnologia, né? A tecnologia pra que a pessoa possa se sentir bem. Agora nós comentamos, melhorando a autoestima, né? É verdade. Vamos lá, Ed. Temos mais uma aqui pra gente, Flávia e Alessandra, essa mulher linda, global, gente. Então, dela foi feito somente lente de contato, ó. Somente lente de contato. Melhorou muito o formato e a cor, tá bem? Bem mais claro, bem branquinha. Eu nem lembro desse dente dela aqui de antes. Faz muito tempo. Melhorou muito. Quanto tempo que a lente de contato tá no mercado, Ed? É antiga já, que agora virou moda, né? Já é antiga. Só que agora, por causa dos artistas tão usando as lentes... Talvez seja mais acessível hoje, né? Mais acessível o valor. Muitos laboratórios de prótese fazendo. Então, ficou bem mais fácil pros pacientes usarem. Certo. Mais uma artista aqui pra gente encerrar aqui. Belo. Belo também é brasileiro. Ed. Esse foi uma transformação muito radical, né? Foi, ele foi. Ele fez tratamento ortodôntico e finalizou com as lentes de contato. Acho que umas plásticas também ele fez. Aí já não é minha área pra ver que fez, sim. Bem provável. O Ed, as pessoas que colocam lente de contato, a lente de contato ela dura quanto tempo? É pra durar a vida inteira, tá? Ela tem que ter manutenção. Ir no dentista, ver se não tá tendo um cárie. Porque ela tem que cuidar dos dentes. Escovar os dentes, normalmente. No mínimo três vezes por dia, passar o fio dental, tá? Mantendo uma higiene boa, uns cuidados bons, pra durar a vida inteira. Pessoal, lembrando que o Dr. Ed atende aqui na Rua Natal. É a segunda rua do setor 3 de cima. Se você tem mais dúvidas, quer fazer um orçamento com ele, porque às vezes por aqui não tem como a gente dar um diagnóstico assim. Nem saber o que tem que fazer, né? É importante vir aqui. Venha conhecer, tomar um cafezinho. Conhecer a Júzia também, que é muito querida. Tenho certeza que vocês vão gostar. Ed, pra gente agora ir pra parte final do nosso programa em relação ao tempo, que é tão bom falar de autoestima, falar de mudanças. Ed, olha só. Mandaram uma mensagem pra nós referente a você, que é um cliente, seu, um paciente. Tá? Que é o Ezio Santos, lá do setor 6. O Ezio sempre participa aqui com a gente no programa. Um grande abraço, meu querido. E ele mandou o seguinte. É, Dr. Ed, eu quero parabenizá-lo e agradecer pelo seu profissionalismo. Graças à sua orientação e competência, transformei meu sorriso de uma forma natural. O que é melhor. Indico sempre aos meus amigos. E o que mais admiro no senhor é a sinceridade. Eu queria os dentes brancos, papel. Aí ele deu risada. Do jeito que ficou, é ótimo. Só quem sabe mesmo percebe as intervenções que fiz. Sucesso. Obrigado e me pegou de surpresa, porque eu não tava sabendo essa pergunta. Não, não estava. Essa foi surpresa mesmo. Aí eu fiquei de surpresa. E ele falou assim, olha. Eu quero que mostre. Mas se não mostrar, pelo menos fale pra ele essa mensagem. Legal. Então, um carinho muito grande que ele tem por você. Obrigado mesmo. Que mudou a gente ler aqui. Abração pra Ezio. O dele foi uma transformação muito legal. Uns detalhezinhos que ele queria que nós tentamos encaixar pra ficar perfeito. Igual ele falou. Ele não queria deixar branco, igual os artistas fazem, pra ficar muito artificial. Eu falei e expliquei pra ele antes. Falei, ó. Vamos deixar um aspecto mais natural. Se você não gostar, a gente faz de novo. Tá aí. E o legal, Ed, é que ter essa relação com o seu paciente, com o seu cliente, dar essa confiança é muito importante. Muito legal. Amizade, né? Conversar, ver o que o paciente tá querendo, né? Isso. Porque a gente tava até falando sobre a questão do medo de ir ao dentista, né? Porque antigamente, acredito que, né, não tô julgando nada os dentistas de antes, mas não tinha essa relação. Não era tão humano. Até as intervenções... Isso, você falou um negócio legal. É verdade. Era com muita dor. Então, isso vem trazendo de geração em geração até hoje. Eu converso com médicos também, isso tá mudando essa relação de profissional com o paciente. Tem que ser assim mesmo. E é importante. Você vê o reconhecimento que as pessoas têm do seu trabalho. Muito bom, muito bom. E é verdade, gente. Obrigado. A gente teve mais perguntas, né? Mas, em relação ao tempo, a gente não pôde responder. Mas, continuem mandando pra nós, que a gente vai estar respondendo. Gente, pra gente, pra gente encerrar, olha só, eu quero mandar um grande abraço pra Enadie, né, Enadie Santos, que foi minha professora de Libra. Quero mandar um abraço pra Luciene, lá do Banco BMG. E pra Marta, mãe do Rafael Vereador. Um grande abraço também a todos os telespectadores de Ariquemes que nos assistem, que pediram entrevista com o Dr. Ed, porque tá sempre com dúvidas em relação à odontologia. A gente gosta de fazer uma misturada psicologia com outros profissionais. O nosso papel, a nossa função é levar pra você de casa o melhor. E tem como sim, gente, vir ao dentista sem sofrimento. Tem como você ter uma autoestima renovada, uma beleza linda, porque você merece. Tá bom? Fiquem com Deus. Nosso programa está toda segunda-feira, terça e sábado. Um grande abraço e até a semana que vem. Até mais. Momento Terapia. Oferecimento Empório. Todos os estilos em um só lugar. PAR, Ensino Superior de Qualidade, Credibilidade e Excelência. Dr. Ed Filgueira, Implantodontia e Atendimento Clínico Geral.